Presidente, de acordo com o artigo 3 da resolução 2 de 2020, informo que a gente deixou protocolizado uma monção para se manifestar o presidente da Câmara e do Senado sobre o projeto de lei federal 2363 de 2001, que trata a modificação da aplicação da chamada pausa térmica aos trabalhadores e frigoríficos. Esse projeto, no seu artigo 253 da CLT, ele modifica e restringe as pausas térmicas que acontecem 20 minutos a cada duas horas. A gente está num momento de pandemia, os trabalhadores, por estarem no frigorífico, em essência, oferecem mais periculosidade, por causa que são ambientes fechados, de baixa ventilação, de baixa temperatura, as pessoas trabalham ladarado, as máquinas têm muito ruído e eu esforço as pessoas falarem mais alto e aumenta o número de saliva. Então, fui procurado pela Federação dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação do Paraná, estou colocando esse requerimento e estou deixando à disposição para todos os deputados assinarem. Estou pedindo a disponibilidade, presidente. Obrigado.